A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está de olho nas relações comerciais entre China e Estados Unidos. E o que poderia ser inofensivo para o país pode trazer prejuízos ao agronegócio. Vamos ver as informações com Catarina Martorelli. É isso mesmo, essa trégua entre China e Estados Unidos pode ser prejudicial sim para o agronegócio. Isso é o que diz um levantamento da CNA, quem está aqui com a gente é a superintendente de Relações Internacionais da CNA, Ligia Dutra. Ligia, explica para a gente então, porque todo mundo ficou preocupado com esse levantamento. O agronegócio agora vive um momento de tensão. É claro, isso traz uma atenção especial do agronegócio ao nosso relacionamento, tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Nós concorremos com os Estados Unidos em vários produtos. Para a China, principalmente na soja, que é o nosso carro-chefe, mas também o frango e a carne bovina, que são grandes produtos exportados pelos americanos e que podem, caso eles tenham acesso preferencial, afetar a nossa competitividade naquele grande mercado que é a China. Então isso sim traz uma preocupação, não é nada que a gente deva já dar uma atenção muito exagerada, mas que a gente tem que estar assim pensando e refletindo para achar soluções. Tem desespero então no momento? É, eu acho que o momento é da gente refletir sobre o tipo de relacionamento que a gente quer com a China e que a gente quer com os Estados Unidos para não ficarmos nessa dependência das relações entre os dois nos afetarem tão profundamente. Qual é a dica que você dá então para os analistas que estão assistindo agora e que estão de olho nesse levantamento da CNA, de como se comportar nesse momento, porque o agronegócio, a economia brasileira já vive um momento difícil, né? O PIB saiu agora, um crescimento aí de 1,1%, ou seja, igual do ano passado, ainda é uma recuperação muito lenta, então tudo é muito preocupante. Sim, com relação a carne bovina e o frango, é claro que a gente não pode perder nenhum mercado, mas uma grande vantagem do Brasil é que nós exportamos para muitos países. Então, quando às vezes você tem um mercado que fica pior aqui, mas você compensa com outro que fica melhor ali, então essa é uma vantagem que o Brasil tem, de ter muitos parceiros comerciais. Nenhum é menos importante, né? Então é claro que ninguém pode perder mercado, a gente não deve se preocupar com isso, mas também focar nesse momento então em estratégias, se fecha aqui, vamos tentar reforçar com outro parceiro comercial. No caso da soja, a nossa exportação para a China é muito maior, então é claro que existe uma dependência do Brasil com relação à China como comprador e também na China com relação ao Brasil, porque a China não tem como transferir toda a compra dela para os Estados Unidos e nem é isso que eles têm falado, têm anunciado, é uma pequena parcela, né? Então, a gente tem que prestar atenção, mas mais do que tudo, o Brasil precisa de uma estratégia negociadora com a China. A China é um grande mercado, hoje nós somos centrados em 10 produtos e nós temos capacidade de vender muito mais para a China do que isso. A gente pode diversificar nossas exportações mantendo o que já temos e adicionando novos produtos à pauta exportadora. Isso vai beneficiar demais o produtor rural e a economia brasileira como um todo. Perfeito, obrigada, Lígia, pelas orientações. Então vamos ficar tranquilos e analisar aí o mercado. São essas as informações então de Brasília, Catarina Martorelli. E o estudo da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mostra que o estado de Mato Grosso tem a maior frota de aviões agrícolas do país. Quem for saber mais informações sobre essa notícia foi o nosso correspondente por lá, Valdir Pacheco. Mato Grosso teve o maior crescimento nacional na frota de aviões agrícolas utilizados em atividades nas fazendas. Foram 30 aviões a mais operando no estado no ano passado. Em Mato Grosso do Sul são mais 11 aeronaves, em Goiás mais 10 e no Pará mais 8. No Maranhão a frota usada no campo teve acréscimo de 6 aeronaves. No novo levantamento realizado recentemente, Mato Grosso segue na ponta com 494 aviões e também tem o maior número de operadores privados, 233 contra 31 empresas aeroagrícolas. Segundo um estudo divulgado esta semana pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Sindag, com base no Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de empresas aeroagrícolas passou de 244 em 2017 para 253 no ano passado, um aumento de 3,7%. E de operadores privados, que são os agricultores, cooperativas, que têm suas próprias aeronaves, que eram 565 em 2017 e chegaram a 585 no ano passado, um aumento de 3,5%. Segundo um estudo, a frota aeroagrícola brasileira está dividida em 2.182 aviões e 12 helicópteros. São 1.461 aeronaves, o que corresponde a 66,59% e estão com 253 empresas aeroagrícolas, operadores de serviços aéreo especializado, que prestam serviços para os produtores. O Brasil segue com a segunda maior força aérea agrícola do planeta, atrás apenas dos norte-americanos, que possuem cerca de 3.600 aeronaves. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Um projeto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, executado em 20 fazendas de seis estados brasileiros, identifica a precocidade sexual de machos bovinos. Trazendo rentabilidade para a atividade pecuária, segundo o proprietário da fazenda Bela Alvorada, da marca Nelore Zan, de Guararapes, no interior do estado de São Paulo. O repórter Gustavo D'Ângelo foi até lá conhecer esse novo conceito. Acompanhe. O macho bovino é considerado tardio para a reprodução, conceito que prejudica o seu aproveitamento e o seu real potencial. Mas com o uso da avaliação de precocidade sexual, é possível avaliar e identificar os animais púberes precocemente. São feitas avaliações nesses animais logo após a desmama e são realizadas quatro avaliações, no qual a gente faz a medida de perímetro escrotal, ultrassom testicular e tentativa de coleta de sêmen. Aqueles animais que produzem sêmen na hora da coleta, eles têm uma amostra, é feita uma amostra desse sêmen, que vai para o laboratório onde é feita a concentração espermática, para a gente poder definir se esse animal está púberi ou não. Então, após juntar todos esses dados, a gente classifica esses animais em superprecoce, que são aqueles que produzem sêmen até os 14 meses, precoce aqueles que produzem dos 14 ao 17 e acima de 17 esses animais são considerados tradicionais. De acordo com a veterinária, ao conhecer o desempenho dos machos para a precocidade sexual, é possível obter maior ganho genético e econômico. Até então, apenas as fêmeas eram desafiadas. Você poder utilizar esses animais mais cedo, animais de pedigree interessante mais cedo, e poder repassar essa genética superior nas próximas gerações. Então, você acelera a sua criação no geral, porque isso aqui se reflete tanto no macho quanto na fêmea. Então, animais, os machos vão ser mais precoces e, consequentemente, as fêmeas também. O processo faz parte de um projeto de pesquisa iniciado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com 20 fazendas de seis estados. Aqui em São Paulo, a Bela Alvorada Nelorizã de Guararapes é a única propriedade que integra o projeto e será uma das primeiras fazendas do Brasil a comercializar animais com essa avaliação no mercado de touros. Ele é um projeto que teve início como pesquisa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, junto com a professora Eliane, que coordenou todo esse projeto. E ele funcionou há uns sete anos como pesquisa dentro do grupo da genética aditiva. E há uns três anos nós iniciamos essa pesquisa como prestação de serviço. Esse trabalho visa o aprimoramento da nossa seleção aqui. É uma nova tecnologia que estamos aplicando. A precocidade sexual em macho, a identificação dos animais púlbires, que vão ter uma precocidade sexual maior, é muito significativa pelo impacto que isso daí traz para o nosso rebanho e para os rebanhos que vão utilizar a genética da Bela Alvorada. O criador lembra que os dados coletados na avaliação também são encaminhados para a NCP, para virar em DEP, que pode ser utilizada para a escolha dos reprodutores que serão usados na estação de monta. Essa nova DEP, DIPM, que é a DEP Identificação de Puberdade em Machos, vai trazer uma maior rentabilidade ao nosso negócio. Eu explico. Você vai ter animais que vão ser os reprodutores da Bela Alvorada, já com DEPs altas para essa característica. Esse touro, esse reprodutor, vai deixar filhas no seu rebanho, que vão ser mais precoces sexualmente, vão emprenhar mais cedo e vão trazer bezerros mais cedo para esse produtor. De Guararapes, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Obrigado, Gustavo. Foram 15 anos de pesquisas intensas até ser lançado o estilosante Esbela. Depois de vários cruzamentos e avaliações, são eles os bovinos responsáveis por aprovar o material no campo. A repórter Kyle Rodrigues tem as informações na reportagem no quadro Tecnologia e Produção. Olhando assim, é possível identificar que realmente a leguminosa forrageira tropical é mesmo a Bela. Mas de nada adianta tanta beleza se o boi no pasto não aprovar. Em todas as pesquisas da Embrapa, os responsáveis por dar o aval final, bater o martelo, são eles, os bovinos, que pelo apetite no pastejo consorciado, é notório que aprovaram. Estão satisfeitos com o novo material. A gente teve a oportunidade de avaliar o material em pastejo consorciado, que é a principal modalidade de uso da cultivar Bela, tanto aqui em Campo Grande como em Planaltina, no Distrito Federal, e a gente pôde perceber aumentos da ordem de 20% a 30% no desempenho de bovinos de corte em pastos consorciados. Ou seja, aquele pasto consorciado com a introdução da cultivar Bela, junto com a gramínea, ele aumenta em cerca de 20% a 30% o desempenho dos animais na área. O manejo de manutenção da leguminosa forrageira tropical necessita de cuidados. É o que explica o pesquisador da Embrapa Cerrados. De modo geral, depois de formada essa área, a gente tem que procurar manter uma certa proporção da leguminosa na área em relação à gramínea. Por quê? Porque é sempre interessante ter os dois componentes na área. A gramínea com vigor, crescimento mais acelerado, é o que vai dar massa de forragem e o que vai garantir a capacidade de suporte do pasto. E a leguminosa, por sua vez, por conta de um valor nutritivo mais elevado, teores de proteína mais altos, ele garante a qualidade da dieta dos animais. E esse impacto é muito grande, inclusive, no período da seca. Porque no período da seca, quando a gramínea começa a perder valor nutritivo, os teores de proteína são abaixo do desejado, a leguminosa entra como componente que vai fornecer essa provisão de nutriente para o animal. O estilosante esbela, ele é indicado para qual categoria animal? De modo geral, os testes que foram feitos pela Embrapa foram recomendações para gado de corte e gado de leite, ou seja, para a espécie bovina. Outras espécies animais ainda não foram feitas as avaliações. Portanto, a recomendação da Embrapa ainda se restringe ao uso para bovinos.